Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, tudo pra você mais um vídeo E seguinte pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui num servidor diferente né E eu não sei porque a minha skin sempre buga nesse servidor galera Mas enfim, eu acho que isso não vai me atrapalhar de jogar né E pessoal, esse modo Skyros é bem diferente do que a gente está acostumado a jogar né Tipo assim, em cada partida que você entra Aqui galera, eu acho que não vou nem explicar, eu acho que vou deixar você ver Porque já iniciou aqui já de boa E beleza, como vocês podem ver, eu já inicio aqui com umas ferramentas pessoal Aí vem coisas no baú aqui pra gente E a gente pode vir aqui embaixo também Beleza, de boa E galera, se a gente for pegar a picareta e minerar o nosso minério aqui pessoal, de boa A gente ganha coisa galera, a gente ganha itens e também de vez em quando Com coisa pra nossa vida né, e tal Aqui ó, se a gente quebrar um diamante, acho que a gente vai conseguir uma espada ou uma armadura né Aqui, a gente conseguiu uma calça né e tal É muito da hora galera, eu achei muito da hora o sistema desse servidor aqui né E eu resolvi trazer um vídeo nele aqui pra vocês né Beleza, vamos quebrar aqui de boa e vamos ver o que mais tem aqui Se a gente acha mais minério com mais coisa Beleza, beleza, a gente conseguiu um diamante né Agora vamos quebrar esse diamante, vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa Beleza, conseguimos um machado, já é muito bom A gente quer quebrar esse ouro aqui, será que a gente ganha mais alguma coisa Beleza, um peitoral né, melhor que nada Mas enfim galera, aqui, já tem um maluco aqui né, que eu tô ligado Já tem um maluco aqui galera Caraca, eu ouvi alguém colocando bloco Mas enfim, vamos quebrar mais esse aqui ó De boa, beleza, dois diamantes A gente já pode fazer a nossa Já pode fazer a nossa espada de diamante pessoal Só que a gente precisava de madeira né, também tem isso E eu vou pegar um pouquinho de bloco Beleza, tem mais diamante aqui, caraca velho Mano, o que é isso? A gente conseguiu o que com esse diamante? Ué, nada, não veio nada dessa vez? Ah não, acho que veio essa maçã dourada pessoal Beleza, já vou deixar essa maçã aqui de boa Ótimo A gente já usa pra alguma coisa né, quando precisar muito Beleza, vamos tirar esse bloco aqui de boa Pra ver se a gente vai achar mais minério É, eu acho que por ali a gente não vai achar mais né Beleza, consegui algumas flechas, só falta o arco Beleza É, pelo menos consegui mais coisinha pessoal Eu acho que a gente pode subir aqui de boa E tentar rushar pro fish né Meu Deus do céu, tô preso Tá, beleza A gente sai daqui ó Eu saio daqui E porque tem uma stick dropada aqui velho Ih galera, acho que já veio gente aqui velho Ah não, acho que não veio não Tá, enfim, vou tentar rushar pro fish agora E olha lá pra baixo galera, que bonito Caraca Ué, o sol tá ali no meio do nada Eu hein, que estranho Mas enfim Ah, vamos rushar aqui de boa Beleza, então quase chegando aqui Ótimo, a gente pula aqui ó E já pega as coisas aqui desse baú já Beleza Eu acho que já veio coisa aqui que a gente pode nos ajudar Ótimo, agora a gente tá com uma forma dura E já tem uns malucos ali já galera Eu vou vir aqui, vou quebrar isso aqui ó Pra ver se a gente consegue coisa de boa né Beleza, aqui ó A gente quebra lápis azul Beleza, a gente ganhou demais resistência pessoal Eu acho que a gente ganhou mais força né Pra esse caso o maluco bater na gente e tirar menos dano E é isso aí né Beleza, tem uns diamantes aqui ó Vou tentar quebrar os de diamantes Que vem isso aqui ó Vem itens de diamantes e tals Eu só queria uma espadinha de diamantes velho Ficaria bem feliz Tá, mas enfim É, eu não sei o que veio naquele ali né Mas beleza, vou continuar pegando essas coisas aqui de boa A gente ganhou de jump bust agora galera A gente pula mais alto Agora a gente quebrou aquele ali né Vamos quebrar esse aqui Beleza, consegui umas flechas Ótimo E vamos ver se tem mais minério pra cá né Ai meu Deus Não, não, não Clipper não Caraca, meu Deus Caraca galera Eu me esqueci de falar isso pra vocês também De vez em quando a gente dá azar velho A gente quebra e vem E vem trap e tal É tipo maluco bloco, tá ligado E meu Deus Tá vindo um maluco ali galera Caraca manos Vou tentar matar ele galera Não vou deixar ele vir aqui não Não vou deixar ele vir aqui Vai morrer parceiro Vai morrer já Meu Deus do céu Vai pro void, vai pro void, vai pro void Vai pro void, meu Deus Caraca o maluco não quer morrer galera Meu Deus Vamos matar Não, não, não Ah velho Eu não acredito que eu me taquei no void galera Caraca velho Mano Eu achei que tinha bloco ali ainda velho Caraca Tá galerinha Mas enfim Vamos pra próxima partida Beleza galera Voltei aqui no negócio Vocês podem ver Eu consegui entrar aqui em outra partida pessoal Vamos ver se a gente dá sorte né Pô na última partida Eu dei molinho velho Caraca pessoal A gente poderia ter ganho velho Tá mas enfim Fazer o que né Meu Deus Outro creeper Não, não, não Que bicho desgraçado galera Caraca velho Mano Duas partidas seguidas Eu abro a parada Vem creeper velho Meu Deus do céu Caraca A gente tem que ter muito cuidado também pessoal Com essas lucky blocks Caraca Eu não sei nem como é que eu não perdi vida velho Tá mas enfim Vamos continuar quebrando aqui É Aqui galera A gente conseguiu mais um coração né Quando a gente quebrou redstone Vamos ver quebrou um diamante Beleza Uma calça Ótimo Beleza Um peitoral Beleza pessoal A gente já deu uma tocha do caramba agora A gente conseguiu uma picareta de diamante né Já é melhor pra gente poder quebrar a parada Ótimo A gente pega esse machado aqui ó A gente já quebra aqui de boa Beleza A gente pega esse diamante aqui também Vem uma espada Vem uma espada Ah veio outra calça velho Caraca Eu precisava de um Ah não Eu já tenho uma espada aqui de diamante Que eu tinha pegado já galera Nem tinha me ligado Tá mas enfim Vamos pegar só mais isso aqui Beleza A gente pega esse Isso daqui ó Beleza Carne né Uma coisa que a gente precisava muito mesmo Ótimo E é isso pessoal Acho que já acabou os minérios daqui né Acho que a gente já pode ruxar velho Pegar isso aqui de boa Já coloca esse bloco aqui né A gente já organiza Vamos se inventar Porque na moral Isso aqui tá uma bagunça Ótimo Agora a gente ruxa A gente tá com coração de vida mais né Que a gente já pode sobreviver Ou algo do tipo E é isso aí Tá vamos ruxar agora de boa pessoal Com cuidado pro maluco não matar a gente né Tomara que ele não tenha rock e flecha Acho que ele não vai ter não velho Ou vão sei lá Ih pessoal tem um mini fiche aqui Eu acho que eu vou aqui antes Ah tem a redstone Eita tem mais minérios pra lá galera Ali ó Debaixo da minha Da minha ilha Tá mas eu não vou lá pegar né Agora Agora eu vou tentar pegar as coisas aqui desse baú É Não vem nada de tão bom né Mas Valeu a tentativa Agora a gente ruxa pro fiche Caraca velho Acabaram o meu bloco Caraca mano Já acabou o meu bloco já Caraca velho Tá mas enfim A gente coloca aqui de boa Continua ruxando Beleza A gente volta aqui um pouco né Que vai que alguém tem arco e flecha É um pouco impossível mas Vai que tem né Aqui ó A gente pega esse bloco aqui né Pô Se eu tenho um bloco de cada Tá de sacanagem comigo Caraca Vai acabar meu bloco galera Caraca mano Se Se Pra que eu tenha slab aqui Só que eu não Não quero usar slab Porque de vez em quando slab buga velho Aí eu acabo me matando Aí eu vou ficar bolado E Enfim Eu acho melhor pegar esse daqui Esse bloco normal Porque eu sei que eu não vou Que eu não vou me matar com eles né Tá Eu vou vir aqui Eu acho que Que esse tanto de bloco aqui Já peguei já dá pessoal Ou não né Sei lá E já tem maluco ali Que já foi pro fish né E tá tentando matar aquele outro ali Beleza Pô velho Não tá dando muito certo Esse negócio de colocar Um bloco por um bloco galera Caraca mano Tá mas fazer o que né Vou fazer o seguinte Ah vou pegar o tronco dessa árvore aqui galera Nem tinha pensado nisso Caraca velho O tronco me matando aqui Eu não tô vendo Mas enfim Vem aqui Já pega de boa Beleza Quatro tronco Já dá pra fazer um Um caminho bom Pro fish né E meu Deus Aquele maluco tá ali Caraca Será que ele tem arco Acho que ele não tem arco galera Será que ainda vai dar pra gente matar ele Sei lá galera Só Só a gente ir lá pra ver velho Tá Eu vou tentar rushar pessoal Caraca velho Tô com medo de morrer aqui Manos do céu Tá Eu vou pegar essa picarita aqui Vou continuar quebrando essas coisas aqui Que pode vir coisa boa Meu Deus Não veio coisa boa Não veio coisa boa pessoal Ah minha visão ficou Meu Deus Vai pro voce 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 Meu Deus Meu Deus Que que é isso Que que é isso Caraca velho Manos Caraca velho Eu só morri agora porque o maluco era muito ruim galera Caraca velho Eu só morri por causa disso pessoal Serviram Que doideira velho Mas enfim Vamos ver se a gente consegue um capacete aqui de boa Que é o que eu mais preciso agora Que é essa partida né Ótimo Beleza Uma coisa melhorada aqui Acho que não vai ter capacete galera É realmente Acho que não vai ter capacete Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar uma caveirinha dessa aqui E beleza pessoal Pelo menos agora Ninguém vai poder falar que a gente tá sem skin Caraca a gente tá com a skinzinha do esqueleto de armadura Mas enfim Vamos continuar aqui né De boa O que interessa Ótimo Tem uma porçãozinha aqui Eu vou fazer o seguinte Vou jogar essas coisas aqui Eu não vou precisar fora Vou pegar essa porção né Essa porção aqui é de Deve ser de vida né Ou algo do tipo assim Tá vou pegar Não vou pegar isso aqui porque Não é tão bom Beleza Agora a gente conseguiu um capacete Agora a gente vai ter que tirar A nossa skin do esqueleto né E é isso Infelizmente Tá É Vou pegar essas coisas aqui também Pra ninguém pegar De boa Mas não é outro creeper não Caraca galera Meu Deus É outro creeper velho Meu Deus do céu mano Caraca velho Eu achei que eu ia morrer de vez agora velho Caraca Que doido Isso aqui a gente pode tacar Ah A gente consegue Ué Ué Não pegou efeito em mim não Tá pessoal Eu não vou usar mais esse aqui não Porque eu só tenho mais um aqui né E o ataque é um pouco longe de mim Eu não sei se pegou o efeito ou não né Tá enfim Eu vou quebrar mais esse aqui De boa Ué Não veio coisa boa não Ah Não veio nada galera Ah não Veio aqui Ah veio speed agora pessoal A gente vai quebrando Ah Esses Azulzinhos aqui né Vem Vem parada de porção Tá ligado Tá Agora eu vou tentar matar os malucos pessoal Que falta só mais 4 malucos Só que primeiro eu tinha que achar eles né E esse servidor não tem enderpeel não velho Uma coisa que eu queria saber muito velho Se esse servidor tem enderpeel ou não Tá pessoal Tem um cara bem ali ó Então eu vou tentar lá buscar ele Sem me matar né Se for possível Ótimo Acho que vai ser possível galera Vou chegar lá sem me matar né Vamos ver se o maluco não tá Tá focando em mim né Beleza Já vem aqui ó Meu Deus Acho que alguém tacou alguma coisa em mim Ah Ah não É só o coelho que tá ali galera Achei que fosse maluco Tá enfim Acho que não tem nada de bom Vou tentar buscar aquele maluco ali galera Que tá na ilha dele Se ele já não tivesse matado né Tá É Vou descer aqui Beleza Tá continuar fazendo caminho aqui Meu Deus Acho que ele tá vindo pra cá galera Caraca mano Vou vir Ah ele ali galera Tá Vou comer um pouquinho aqui ó Vou tentar ir pra ali Mano Chegou a sua hora parceiro Chegou a sua hora Já era Agora você vai morrer parceiro 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 Quais serão as suas últimas palavras Parceiro Ih Já morre parceiro Beleza galera Já mato esse maluco aqui Caraca velho Se desesperou Foi pro void Mas enfim É Parece que aqui não tem nada né E beleza galera Agora só falta só mais dois Antes de matar Mais dois malucos Sua partida tá sendo um pouquinho demorada né Mas fazer o que? Tá Eu acho que o outro maluco tá ali galera Ah não Acho que ele já rushou pra ali ó Na real ele já deve tá no fist já Então vou dar uma olhadinha ali Se ele tiver eu já mato ele né É parece que não tá pessoal Ou talvez esteja escondido em algum lugar né Algo do tipo assim Cadê? Ahn É ali não tá Beleza Ali não tá também Tem que ficar ligado aqui também ó Que vai que ele tá aqui dentro E beleza Eu acho que eu vou quebrar esse aqui Porque foi Ah velho Perdi um coração velho Ah beleza Ganhei ele de volta galera É Basicamente Não adiantou de muita coisa né Mas Pelo menos Aqui A gente já pode matar esse maluco aqui já De boa Vem do céu Parceiro 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 Já vai pro void Meu Deus Ah galera Mano Não acredito velho Caraca O maluco me Começou a me combar do nada pessoal Caraca Hum Aquele maluco tava suspeito hein Caraca velho Você viu o combo seguido que ele me deu Mas Mas pessoal Eu não vou Não vou chamar ele de hack Porque eu não tenho certeza né Mas foi isso aí né Infelizmente a gente conseguiu ganhar nenhuma partida Mas valeu a tentativa né E espero que vocês tenham gostado desse estilo Do Skyros também Se vocês quiserem que eu traga mais Skyros desse estilo aqui no canal Nesse servidor É só deixar seu like Se inscrever no canal se ainda não for inscrito Ok galera Que é muito mais muito importante mesmo E é isso aí né Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau